Vamos agora trazer informações, quero trazer agora informações que vem da cidade lá de, do interior de Marajá do Sena, zona rural de Marajá do Sena. A gente sabe que o clima tá mudando, né? A gente já tá sentindo já o clima mais fresco, ontem à tarde choveu na região e aí a gente espera que seja um inverno tranquilo, a gente pode dizer assim, um período chuvoso, né? Porque o desse ano deixou a cidade de Coruatá alagada, mas a gente tem aquela preocupação. As primeiras chuvas que caíram na região leste do estado e médio mearim causaram estragos, ó. Eu vou trazer aqui imagens de destruição, prejuízo que aconteceu na zona rural lá da cidade de Marajá do Sena. Marajá do Sena, a zona rural lá no povoado Chupé, ó o que aconteceu lá em Chupé. Essa chuva aí, gente, foi na tarde de sábado, né? Todo mundo querendo ver o eclipse, ou sei que depois do eclipse, vento forte, chuva e arrastou, amigo, tudo lá nesse povoado Chupé, que é uma comunidade grande, em Paulo Ramos, ali em Paulo Ramos não, Marajá do Sena, né? Ó como é que ficou aí, tem vídeo aí, Alto? Vamos, bota no ar aí. A bagaceira, minha gente, o Chupé deu uma chuva e veio o vento forte, arrancou o teia de várias casas, caiu o pé de pau. Aqui o porquinho e a porra que pegaram o choque, morreram. O Chupé tá a bagaceira, minha gente, ó, a casa do Dó arrancou, arrancou as páias dele tudo, a bagaceira, minha gente, o Chupé. Pois é, rapaz, isso aí no povoado Chupé, é Marajá do Sena, até a cobertura, amigo, de um posto de gasolina, veio abaixo, olha aí, ó, as pessoas mostrando aí, são imagens de Marajá do Sena, e é porque foi a primeira chuva, o teto do posto foi embora, a correria muito grande, os ventos fortes, e deixou muito estrago. Pelo menos, essas pessoas desta churrascareia aí, trabalharam muito no começo da noite de sábado. Bota o som aí, Elton, vamos ouvir aí. O que que eles falaram aí? Operação limpeza aí, ó, olha aí, bocal. O teto da academia aí foi embora, ó, tá com essa madeirinha aqui, ó, o resto foi tudo embora. Só isso daqui mesmo, ó. Pois é, na verdade era o teto da academia, né, que foi embora. Olha aí, rapaz, que coisa. Lá em Bacabal do Maranhão, a gente tá fazendo um gino no Coruatá na TV do que aconteceu no final de semana. Vamos agora pra Bacabal, lá tem um bairro chamado Invasão. É um bairro novo que tá crescendo, e o prefeito Edivan Brandão, ele fez uma obra lá nesse bairro, construiu lá um ginásio, só que não finalizou o ginásio. Segundo os moradores, a obra foi num local errado, sem planejamento. A primeira chuva que deu, alagou as ruas e alagou também dentro de várias casas lá do bairro. Tem imagens aí, Elton? Vamos mostrar a imagem, olha aí, ó. O cara fez um ginásio, não houve aí, e o cidadão revoltado com água dentro de casa, acabou com as coisas do cara tudo. Vamos ouvir o que ele diz aí, Elton Antônio. A situação aqui, nós Invasão aqui, ó, serviço ao bonito que o prefeito fez aqui, ó, que era um mês de prazo aqui, só tá com 60 dias. Olha aí um monte de pisarra aí, ó, mostra ali, mostra. Que a máquina nunca veio espalhar aqui, ó. Aqui, ó, filma aqui a casa aqui, cheia d'água aqui, ó, estragou tudo aqui, ó. Me filma aqui, ó. Olha aí, ó, estragou tudo aí, ó. O Chico Marosa quis esperar chover, pra poder ver aonde era que pegava a boeira. O caba desse, né, burro, né? Até eu que sou analfabeto, aonde é que bota uma boeira aqui, rapaz? Olha aí. Olha as coisas de eu trabalhar aí, como é que tá aqui, ó. Tá vendo aí? Isso aqui ainda presta pra quê, seu? Olha aí, ó, olha o armário aqui, ó. Olha o fogão, a bosta aqui, o fogão aqui, ó. Olha só o burrão, o fogão aí, ó. Olha aí, de baixo da pia aqui. Mais do meio, meio de água, ó. Isso aqui tudo por causa do, do, do secretário de, de, de obra aí, que não sabe administrar nada, não. Pois é, situação. Romário Alves, grande repórter de Bacabal, figura ilustre da comunicação da região Médio Benharim. É um prazer, cara, ser teu parceiro, teu amigo. Bacabal, o Romário fez uma matéria lá antes e disse que quando chover ia alagar tudo. E não é que alagou os moradores passando pelo sofrimento danado? Rapaz, que coisa, hein? Rapaz, que coisa, hein? Rapaz, que coisa, hein? Obrigado.